Vamos lá, a gente continua aqui e olha só, no dia 23 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. Esse tema, ele é muito importante, é um tema muito importante para ser discutido e a Polícia Rodoviária Federal está realizando uma campanha sobre esse assunto. Quem traz detalhes é o repórter Sidney Cardoso. A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul iniciou uma campanha contra o câncer infantil. E para esclarecer mais sobre esse assunto, eu vou falar aqui com o chefe da PRF em Três Lagoas, José Torres. José Torres, muito bom dia, muito obrigado por nos receber aí. Qual é o foco dessa campanha, como se chama, qual o objetivo dela, por gentileza? Bom dia a todos. A ACC é uma associação de amigos de crianças portadoras do câncer. A PRF tem uma parceria já de longo tempo com a ACC, onde nós arrecadamos materiais, no caso, estamos arrecadando fraldas, para que seja entregue a essas crianças que estarão utilizando-os aí na associação. Os locais de arrecadação desse material, terá algum ponto específico aqui em Três Lagoas? As nossas unidades aqui em Três Lagoas, tanto a delegacia como as UOPs, são postos de coletas para receberem essas fraldas, para que depois sejam encaminhadas para a ACC, para a distribuição, a utilização das necessidades dessas pessoas portadoras do câncer. Para quem quer participar da campanha e fazer as doações, qual é o caminho? Olha, em todas as nossas unidades do Estado, nós estamos arrecadando essas fraldas para que seja repassada a ACC. Então, até o dia 20 de novembro, nós estamos recebendo essas doações, para que seja entregue a essa instituição, que atende a todo o Estado aqui no Mato Grosso do Sul, relacionado a crianças portadoras do câncer, o câncer infantil, que tem alcançado, atingido uma grande quantidade de pessoas. E a ACC é um órgão que tem trabalhado aí no auxílio, na ajuda dessas pessoas que estão aí carentes desse atendimento. Essa é a primeira edição da campanha ou já aconteceu alguns anos? Nós já temos a parceria já há nove anos com a ACC, onde também, no dia 23, que comemora-se o dia do combate ao câncer infantil, em Campo Grande, nós temos policiais que estão realizando doação de sangue, para que seja atendido o emulsor aí para o atendimento dessas crianças aí que necessitam aí de serem atendidas. Então, falamos aqui com o chefe da PRF em Três Lagoas. Muito obrigado por nos receber para falar sobre essa campanha, importante campanha, contra o câncer infantil. Voltamos aos estúdios.